Ex-Ministro Combatente da Libertação Nacional, Meta Malik, Hakoto Is, Dambasofre, Morasfua. Ex-Ministro Combatente da Libertação Nacional, Júlio Sarmento, Meta Malik, Hakoto Is e Hacestanei e o Hospital Nacional Guido Valadares. Família Saudoso informa, Tukunenda Derni, Saudoso reta Natakassan Fuan, Nunei, Família Louriquedas para o Hospital Nacional, Maibê e Tukuhito Saudoso Hakoto Is. Nye, ya mosriwayat jantun, ya perna monta kadeli, ya mosmikura saun. Ya semanarutu lupu liubama, nye se moras, baisi o Hospital Nacional, o tempo de van, nye ba o estomago, tu ir medico, xeraninia testo, xeroto, kata ni curaçan, lai problema, mas nye o estomago mancasmo. E depois, baixa semane de liu, anta tia, e duradne dia, semana kodam si bamo, bici, dapois, orcalan, senão, xeraninia informaçan se dia. Mas pareceu indadeira santo, nem ma foi nha panha, ataca filha falen, mas pareceu ataca o curaçan. Dez minutos, xeranfote, nye islayhana, se informou, nye a curaçan, quase bloqueia total. Tamba de maunin cal, pareceu indadeira santo, nene, nye o saran zantun. Dao da ongne, mate isen raihela, iha saudoso, niha residência, marconi, tu ir plano, familia, selori bahalot, iha saudoso, ni morisfaten, iha o município, ainaru. Tu ir observação, jemen, membro governo balu, no secretário-geral, frete lin, marial kateri, presta homenaz, em base saudoso, julio sarmento da costa, meta malik, moris, iha loran, ruanulo, fulan julio, tinan, riunida, tu sia, limanulo, recencia, iha oitavo, governo, saudoso, retan, confiança, hanessan, ministro, assunto combatente, libertação nacional. Antes ne, iha fulan augusto, tinan, riunrua, sanulo, resen rua, to fulan fevereiro, tinan, riunrua, sanulo, resen lima, ni asumi cargo, no dar secretário-estado, basunto combatente, libertação nacional, no tinan, riunrua, sanulo, resen hito, to tinan, riunrua, sanulo, resen malu, no dar membro parlamento nacional, husi partido democrático, emerenciana martins, Lamberto da Silva, gemen.